Ele te contou que Adventista é cristão, hein, Rodrigo Silva? O pastor Abílio Santana está muito arretado com o pastor e doutor Rodrigo Silva, pois em uma das suas mensagens ele diz que Jesus tinha a casa na praia e construía móveis com estalar de dedo, pois ele usava os seus dons simplesmente para fazer uma cadeira ou uma mesa aparecer do nada. Depois desta mensagem estranha do pastor Abílio Santana, veja só o que o pastor Rodrigo Silva disse, confira. Eu tenho que ser educado, mas eu sei que o que eu vou falar é que muito assembleano vai falar amém para isso. A Bíblia não fala que Jesus era marceneiro, que ele fazia móvel em dois dias, porque ele tinha prosperidade e nem que ele tinha mansão na praia. Quando Jesus assume carpintaria, a coisa mudou. Alguém está me ouvindo aí, queridos? A coisa mudou. Porque dá mais ou menos um ano para entregar uma mesa e quatro cadeiras. Um ano! Jesus era marceneiro, que ele fazia móvel em dois dias, porque ele tinha prosperidade e nem que ele tinha mansão na praia. E aí, ó, com os doze anos ele vai juntando, 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 e comprou uma baita casa. Aonde? Na beira da... Eu tenho que ser educado, mas eu sei que o que eu vou falar aqui, muito assembleano vai falar amém para isso. A Bíblia não fala que Jesus era marceneiro, que ele fazia móvel em dois dias, porque ele tinha prosperidade e nem que ele tinha mansão na praia. Não força. Não força. Tá certo? Deixa a Bíblia falar. Se não, desculpa, irmãos. Deixa a Bíblia falar. Se não, você pode até falar a língua, mas isso não é o Espírito Santo. Deixa a Bíblia falar. Você pode até discordar de mim. Tudo bem, mas deixa a Bíblia falar. Então, cuidado. Eu estou vendo o público com muita coisa que... A Bíblia não fala nada de algumas coisas que estão aparecendo no público aí, fogo estranho mesmo, sabe? A Bíblia não fala nada de algumas coisas. Então, cuidado. Quem não ficou nada satisfeito com a opinião emitida do pastor e doutor Rodrigo Silva foi o próprio Abílio Santana que veio em suas redes sociais arretado e mandou o seguinte recado para o Rodrigo Silva. Confira. Estou dizendo que você é o haitista, seguidor de Ellen White. Quem te contou que adventista é cristão? Hein? Rodrigo Silva. Se Jesus não tinha casa, destrói esses reciclos bíblicos. E eu vou lhe fazer um pedido. A procurar conhecer as escrituras. Aceite Jesus como seu salvador. Oh, Rodrigo Silva. Conheço as escrituras. Prego o evangelho de Cristo Jesus há quase 41 anos. Sou pai de pastores. Tenho dois filhos pastores. Presido uma igreja em Salvador. Por infinita misericórdia de Deus. Estou um dos vice-presidentes da Convenção do Estado. Aí vem um haitista. Dizer que meu Jesus não tinha casa. Vai procurar a bacia de roupa para lá na água. Tu conhece a Bíblia onde, Rodrigo Silva? Tu conhece a Bíblia onde? Ô Maria, vai com as outras. Aí eu sou mestre. Mestre em quê? Ah, eu sou doutor. Doutor em quê? Diga que você apresentou uma tese. Então, eu sou doutor. Eu tenho um doutorado. Defender tese. Toda tese que é defendida. Sem confronto. Ela desce. Quem para leigos fala. De leigo tira-se aplausos. O meu Jesus tinha casa. E boa. O meu Jesus tinha casa. E boa. Ah, porque ele disse que Jesus falava. Apareça. E aparecia cadeira. Aparecia mesa. Amigo. Conjecutura. Conjecutura. Não é. Heresia. Eu não duvido que o meu Deus possa fazer milagres. Eu não. Um Deus que diz, haja terra. Não pode dizer, haja uma cadeira? Lá vem de ser abestalhado, rapaz. Um Deus que diz, haja terra. Não pode dizer, haja uma mesa? Aonde é? Quer dizer que isso aí é mágica? Milagre agora virou mágica? Um monte, desculpa se eu vou pegar pesado. Um monte de babacas. Um monte de otários. Que não conhece nada de Bíblia. Querer dizer que Jesus não faz milagre. Para que está feio. A Bíblia revela-nos que Jesus morreu. A Bíblia revela-nos que Jesus morreu. Ele ressuscitou. Os discípulos esperando. As mulheres chegaram e disseram. Olha, o túmulo está vazio. Correram lá. O túmulo vazio. Mas Jesus ainda não havia aparecido. Não tinha aparecido a nenhum deles. Aí. Pedro disse, eu vou pescar. Alguns discípulos disseram, eu vou também. Foram pescar. Tentaram pescar a madrugada toda. Deram banho na isca a madrugada toda. Lavaram as tarrafas, as redes, os gererés, os jiquis. E não pescaram nada. De manhã cedo. Jesus estava na beira da praia e gritou. Todos nós conhecemos. Tem até música. Uma música linda. Quem mandou lavar a rede, lança a rede. Eu não sou cantor. A querida Midian, né? Que canta, né? Quem mandou você para... Para o malto, no lugar da sua... Enfim. E é até uma palavra, né? De ânimo para aqueles que... Pensou em guardar a rede. Tem até hinos maravilhosos. Então, essa passagem é bíblica. Jesus apareceu de manhã na praia. Tem alguma coisa para comer? Nada, senhor. Lança a rede do outro lado. Lançou. Quando lançou a rede, quase arrebenta a rede de tanto peixe. Um dos discípulos gritaram. É o mestre. Pedro vestiu a roupa e caiu na água. Está escrito. Quando chegaram lá, acharam um fogo aceso. Pão. E um peixe assado. Tinha peixe. Peixe assado. Quem botou aquele peixe lá? Quem botou aquele pão lá? Quer dizer que Jesus faz aparecer pão, brasas, peixe? Isso é mágica? Eu não sei quem é o Jesus que vocês... Lógico, não são todos. Conhece. O meu Jesus faz milagre. Oh, mas não está na Bíblia que ele dizia, aparecia. Isso é uma crença minha. Eu acredito. O justo liberar da fé. Onde é que está o erro? Ah, é enganar. É, é, está enganando. Tem que trabalhar. Trabalhe. Não, porque o médico disse que tem que tomar remédio, senão vai morrer. Quer dizer que Jesus agora não pode te curar? Isso é fraude? Tem que tomar remédio para ser curado? Desculpa se eu vou pegar pesado. Eu perco a paciência. Falando sério. Aí vem um da vaca desse, querendo crescer mais, porque o cara já tem cerca de 3 milhões de inscritos. Querer tirar partida em cima de mim, dando um monte de mestre. O cara não conhece nada de Jesus. O cara não é cristão. É o haitista, seguidor de Ellen White. O cara não conhece nada de teofania. Deus escondido em alguma coisa. Não conhece nada de angelologia. Não conhece nada de cristologia. E vem querer discutir Bíblia comigo? Aceita Jesus como salvador. Não é somente ele, não. Não é somente ele, não. Um monte de gente que não conhece nada de Bíblia. Jesus não tinha casa. Como não? Como não? Mateus capítulo 13. Versículo 1. Mateus 4, 13. Marcos capítulo 2. Lucas capítulo 9, 57 a 61. É Jesus dizendo, quer me seguir? Venha. Mas tem hora pra sair, mas não tem hora pra voltar. Não é que ele não tem casa, não. Conversa é essa. Se ele não tem casa, rasgue esses versículos. João capítulo 1. Acaba com tudo. João capítulo 1. Versículos 35, 36, 37, 38, 39. Acaba com tudo. Destrói. Todo e qualquer fala. Aí vem um monte de Maria vai com as outras que não conhece nada de Bíblia dizer que Jesus não tinha casa. Jesus tinha casa na praia. Como não tinha? Tá escrito. Aparece a cama. É uma crença minha. Eu acredito assim. Você não crê, pobre Mateu. Você não crê, pobre Mateu. Saindo eles do barco. Quando chegaram na praia, tava lá. Pão. Peixe assado na brasa. E um braseiro aceso. Quem? Quem colocou lá? Jesus foi no mato. Pegou um pedaço de graveto. Colocou ali. Não, eu não posso dizer. Apareça. Porque vão dizer. Né? Em pleno século XXI. Que é mágica. Não posso botar um peixe. Eu tenho que pescar um peixe. Para que tá feio. O meu Jesus faz milagres. O meu Jesus faz milagres. E hoje você não pode contar que Jesus fez milagres porque o miserável não acredita e quer que todos sigam a incredulidade dele, a incredulidade dela. Não conhece nada de Bíblia. Deus abençoe. Deus guarde. Deus te proteja. Em nome de Jesus. Veja o exato momento que o pastor Ambílio Santana falou sobre Jesus ter casa na praia e construir imóveis do nada simplesmente com a palavra. Esse vídeo você vai ver agora. Você vai assistir esse vídeo agora. Antes, eu só quero pedir pra você pra que você se inscreva aqui em nosso canal. Ative o sininho e coloque pra receber todas as nossas notificações. Dê um toque no botão curtir. Isso é muito importante e nos apoia. E sem muita demora. Vamos ao vídeo. Alguém pode ler pra mim? Se vire pra mim explicar esse texto, filho, vai ficar famoso. Tendo Jesus saído de casa naquele dia. Repete. Tendo Jesus saído de casa naquele dia. E aí? Estava assentado junto ao mar. Ei, casa simples. Na beira da praia. Pastor, e essa casa? Como foi? Como é que ele comprou? Com que dinheiro? Pô, veja só. Hã? Hã? Aos 12 anos, segundo o historiador, ele assumiu a carpintaria. E nessa época não tinha motosserra. Nessa época era na base do machado. As mesas eram tudo feitas, sabe? No olho. Entendeu? Meia tortinha, emenda aqui. Tá? Então, quando Jesus assume a carpintaria, a coisa mudou. Alguém tá me ouvindo aí, queridos? A coisa mudou. Porque era mais ou menos um ano pra entregar uma mesa e quatro cadeiras. Um ano! Que o cabra ia na mata, escolhi e dizia, eu quero essa aqui. O cabra derrubava madeira, arrastava no animal, levava pra carpintaria, trabalhava, trabalhava no formão, na serra, um pega de louto, pega de cá, serra, serra, serrador, e vamos que vamos, depois de um ano, aquele toro de madeira virava uma mesa. Era um ano, mais ou menos, pra entregar uma mesa e quatro cadeiras. Isso era na carpintaria de seu Zé, lá em Nazaré. Mas quando Jesus assumiu a carpintaria aos doze anos, com a morte do pai adotivo, a coisa mudou. Cabra chegava e dizia, você é o carpinteiro? Sou. E mesa, e fé, é comigo mesmo. E cadeira? Fez comigo? Entrega por quanto tempo? Se for mais de um ano, ele não quer, né? Fez. O senhor bota o prazo. Uns sete e meio dá pra entregar, e aí, tá atrasado. Vem amanhã. E com Jesus era assim, ó, ó, apareça. E aí, ó, com os doze anos ele vai juntando, 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 e comprou uma baita casa. Aonde? Na beira da... Pastor Abílio! Oi! E o texto, homem de Deus, agora eu sei que Jesus tinha casa. E agora, e o texto, que é as aves do céu, mas foi Jesus mesmo quem disse, tá claro. É simples, ó. Jesus, não escreva. Tá escrito, versículo 19, não escreva. Né? Porque daí vem, é, Jesus disse, você que tá procurando, pede e-mail, eu vou logo lhe avisando. Arrume sua trouxa e dê linha na pipa. Não dá não, fio. Por quê? Porque Jesus disse, as aves do céu saem de manhã e voltam de tarde. As raposas saem de manhã e voltam à tarde. Eu sei a hora que saio, mas não tem hora certa pra voltar. Topa! Você chegou até aqui nesse vídeo, eu quero dizer pra você que é um prazer muito grande ter você por aqui. Se não for pedir demais, se inscreva em nosso canal, ative o sininho e coloque pra receber todas as nossas notificações. Dê um toque no botão curtir, isso é muito importante e nos apoia. Esse é o canal Mover Gospel e eu espero por você aqui no próximo vídeo.